Ok, venha mais próximo, você vem cá, vem cá Ok Fique pronta, fique pronta, é agora, sua vez, sua vez Jesus, 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 deixa Ele fazer, deixa Ele fazer na sua vida, deixa Ele fazer na sua vida Que Ele faça na sua vida, deixa Ele fazer, seja pronto, fique pronta para Jesus Fogo, Jesus, 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 fique pronta, acorde Fique pronta Levante suas mãos assim, fique pronta, fique pronta, não fique com medo, não fique com medo Não fique com medo, eu estou orando, eu partizo com o Espírito Santo Não toque nela ainda Não toque nela ainda Não toque nela ainda Jesus, seja livre nas suas emoções Seja livre nas suas emoções Mulher de Deus, quando nós oramos por você esta noite, qual foi o seu testemunho? I was feeling pain in my feet I was feeling pain in my knees I used to have a node here And I felt a refresh, being lighter And the pain in my knees, in my knees Went away, and also the node A node, what is a node, like a tumor, or a node, node, what is a node? A small Lone A small piece of something A node A node A node But anyway, the pain in the body went away Yes, and the most important thing was this, a little, like stone, a small stone inside her breast Okay Disappeared Disappeared How did you know it disappeared? Como que você sabe que desapareceu esse node? She, she, she felt, she pushed, she tried and it was What did the doctor say that it was? O que que os médicos disseram? What did the doctor say it was? O que que médicos disseram? Que era? Médicos disseram que tinha maligno Yes, maligno, evil Evil, 20% evil 20% evil 20% evil? And it was going to try to operate and take it out? Yes 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 I am also doing the pre-operatory exams And it showed, it was there Yes And you feel it now But now, e agora? It's gone I feel that they... They feared the Lord Yeah, I feel that they are gone It is gone Amen I feel that they are gone I feel that they are gone I feel that they are gone Se the Lord Se o diabo tentar voltar, nós tiramos todo tipo de falta de perdoa para fora. Nós liberamos toda. Foi qual? Esquerda ou direita? A direita. Jesus disse na direita do Pai. Eu quero saber se algum dos seus amigos, parceiros de trabalho, alguém obedeu você gravemente. Vocês são amigos dessas pessoas? Você é amiga dessas pessoas hoje? O que você vai ter que fazer é liberar perdão do Pai-lhes agora. Aí aparecem essas coisas, aí começam a crescer, eu estou quebrando hoje, toda falta de perdão. Apenas diga, Senhor, eu perdoe-lhes. É assim que faz, é só falar. E não perdoe-lhes. E sabe quanto mais que você cresce no seu negócio, as pessoas vão querer falar mal contra você mesmo. Então agora, Pai, nunca mais nada disponte contra ela. Nesse povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está livre. Você está verdadeiramente livre. Você está livre agora. Livre. Você está livre. Olha aqui, gente. Você sabe que quando uma mulher é ofendida por uma outra mulher, acontece que vem câncer nos seios. É por causa de ofensas. Falta de perdão. Se você agora perdoar aquela pessoa, bom, os tumores saem, os nódulos saem, os cânceres saem. Vocês precisam só perdoar, gente. É só perdoar, ok?